A abolição da escravatura no Brasil completou 130 anos, mas o fim da escravidão decretado pela Lei Aure em 1888 não foi acompanhado por políticas de inclusão da população negra. Até hoje o país carrega as marcas de um racismo estrutural. No Sala de Convidados de hoje, as consequências da abolição e as tentativas de resgate do passado, do presente e do futuro dos negros no Brasil. O Sala de Convidados está começando agora. Para conversar com a gente estão no estúdio Janete Santos Ribeiro, professora de História do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, Helena Teodoro, pós-doutoranda no Departamento de História Comparada do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Tânia Pimenta, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Uma história que fala de liberdade, mas que até hoje aprisiona a população negra à desigualdade social. Uma mancha difícil de ser apagada. Afinal, foram mais de 350 anos de escravidão do povo negro no Brasil. E a abolição dessa escravatura tem apenas 130 anos. Motivo para comemorar? Sem dúvida. A conhecida Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, foi um marco. O Brasil, juridicamente, põe o ex-escravo como um cidadão, basicamente. Também é o resultado da luta dos negros pela liberdade durante todo o século XIX. Uma luta intensa. Também luta de abolicionistas nesse processo como um todo. Então, é um momento, é uma data que tem sua relevância histórica. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão da população negra. E, ao contrário do que mostram os livros de história, os motivos não foram nada heróicos. E a Princesa Isabel não foi exatamente uma redentora. Você tinha uma pressão internacional muito forte e você tinha uma pressão interna muito grande do movimento abolicionista, que era um movimento que contava com o apoio de escravos, de ex-escravos e também de partes da elite branca brasileira. É nesse contexto que o governo brasileiro, com muita resistência e de modo muito processual, faz a abolição. Foi aqui na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, onde muitos negros chegaram para serem escravos no Brasil. Depois de serem retirados de suas famílias e quase morrerem em condições desumanas na viagem, era aqui que eram vendidos e obrigados a abrir mão de suas origens, cultura e religião. Com a abolição, foram dormir escravos e acordaram livres. Mas livres para o quê? Você tem direito a votar, se você é alfabetizado, né? Se a pessoa era alfabetizada, de andar pelas ruas, sim, hipoteticamente, sem ser ameaçado pela polícia, por suspeita de ser um escravo fugido. Então, e outros pequenos direitos, como a maior parte dos cidadãos tinha. Agora, como é que isso realmente se dava cotidianamente? O jeflexo, a questão do voto, a maior parte dos escravos, como não a maior parte da população brasileira, era analfabeto. Então, a maior parte estava fora do jogo político eleitoral. Não podia votar e não podia ser eleito. Ponto. Essa é uma questão. Andar pelas ruas livremente? Até hoje, os negros não conseguem andar livremente pelas ruas. Você imagina no final do século XIX. A desigualdade se arrasta até hoje e está evidenciada nos números. Atualmente, mais da metade da população brasileira se declara negra. E ela representa a maior parte dos mais pobres, três em cada quatro brasileiros. Em momentos de crise, como o que o país atravessa agora, essa situação fica ainda mais visível. De 2012 a 2017, a população negra respondeu por mais de 63% do total de desempregados. O efeito vem em cascata. Se falta dinheiro, falta acesso a direitos, onde o Estado tem dificuldade de estar presente. As pessoas negras são as que mais morrem no Brasil, tanto por motivo de violência, quanto por motivo de adoecimento. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de mortalidade materna no país em 2015 foi de 60 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. E as mulheres negras somam mais da metade das vítimas devido a problemas de hipertensão, hemorragia e infecção. E não para por aí. São também os negros os mais excluídos do convívio social nas prisões. São também a maioria das pessoas analfabetas e as que menos conseguem dar continuidade aos estudos até a vida adulta. O historiador Álvaro do Nascimento explica que há um conflito racial latente que vem se mantendo e se reproduzindo nos dias atuais e que é responsável pela manutenção dos negros nas piores situações. Há também um conflito racial importante. Eu garanto o meu espaço se eu disser que negro não é gente, que preto não é bom, que preto é mal, que preto é feio, que preto é ladrão, que preto é ladra, que preto é macumbeiro. É uma disputa de espaço. De espaço? Porque é o seguinte, eu diminuo a quantidade de pessoas negras que vai disputar com meu filho uma vaga na medicina da UFRJ. Eu diminuo a quantidade de negros que vai tentar ser gerente de banco. Para Luiz Augusto Campos, sociólogo e coordenador do Centro de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa na UERJ, precisamos parar de culpar o passado pelas consequências de hoje e do futuro. O racismo, que no Brasil pode operar de formas explícitas, mas sobretudo implícitas, de formas dramáticas, mas sobretudo sutis, vai distribuindo e privilegiando brancos a cada momento da sua trajetória social. No cômputo geral, a gente tem uma elite, uma classe média alta majoritariamente branca e uma base da pirâmide majoritariamente negra. Isso se deve estritamente a um legado do passado? Não, isso se deve a práticas do presente, a políticas do presente, a escolhas do presente, a valores do presente. Bom, sejam mais do que bem-vindos. Eu não vou nem começar fazendo pergunta hoje, eu vou pedir para vocês comentarem a matéria para saber como que ela bateu em vocês, quais aspectos que vocês acham interessantes para a gente começar a nossa conversa aqui sobre essa data, 130 anos da assinatura da Lei Áurea. Às vezes eu evito um pouco de falar a palavra abolição e outras palavras, eu queria ouvir vocês. Bom, bom dia, a matéria bateu e doeu. E quando bate dói, eu aprendi com a espiritualidade, a gente leva para casa que é nosso, né? E, assim, o que eu acho interessante na matéria é como é que a gente faz para mudar esse quadro. Se são indicadores negativos, como é que a gente positiva isso para além da constatação. Acho que a gente está vivendo esse momento muito intenso, né? De problematizar, mas mais do que problematizar, propor saídas. Helena? Como a Janete falou, bate dói. Dói porque a gente vê que é um processo que se mantém, que é um processo de exclusão e que, na verdade, na medida em que o Brasil é o segundo país de população negra do mundo e que o caso do Falongo recebeu mais de 5 milhões de africanos escravizados, a gente tem que conhecer a realidade desse país que cresceu e se desenvolveu por conta do trabalho dessas pessoas que vieram de diferentes países africanos para cá. É preciso entender também todo um processo ligado a um poder econômico, a uma hegemonia de um grupo pequeno de pessoas que se pautam em teorias racistas do início do século, no sentido de colocar como a Europa colocou, que o humano é o europeu branco, de olho azul, que estabelece uma relação entre cultura e civilização, entre o que ele produz no meio ambiente e como ele organiza e ordena isso na sociedade. E que foi internalizado na visão brasileira de que só os valores, a maneira de ser e de se organizar do mundo europeu é que serve para a comunidade. É preciso realmente mudar e entender que existe sim um processo civilizatório negro africano no Brasil, que existe uma cultura e uma civilização negro africana, como existe uma cultura e uma civilização indígena. e que, inclusive, esse processo civilizatório africano explica uma série de posicionamentos na nossa sociedade, como dentro das comunidades terreiro, a gente reconstitui o sentido de família extensiva africana, que não é a família biológica europeia, como as escolas de samba representam toda uma preocupação com a ancestralidade, com a territorialidade e com a relação de cada um com o seu grupo, com o pertencimento. É Unidos de Vila Isabel, é Acadêmicos do Salgueiro, é Mocidade Independente de Padre Miguel. Você tem toda uma geografia musical da cidade e toda uma maneira muito própria de ser, de viver, de comer, de vestir, de pensar. É todo um processo civilizatório real. Logicamente, se estabeleceu que há uma faixa de moralidade, onde a moral fica na Europa, com os europeus, e tudo que é de ruim e de mal está abaixo da linha da moralidade, está relacionado a negros e índios. A gente tem que detonar esse processo. Tânia? Então, eu acho que essa matéria mostra questões bem chocantes para a gente. Então, a parte da historiografia tem mostrado, tem enfatizado a questão de passado presente. E aí é importante a gente conhecer esse processo, tomar esse presente como parte de um processo histórico. E a gente estudando e compreendendo mais como a sociedade se reproduzia no século XIX, nos séculos anteriores, a partir da exploração extrema do trabalho dos escravizados, a gente consegue entender melhor o que é a realidade de hoje. E, como foi dito, tem algumas questões que são chocantes por isso, porque mostram quem de fato está na cadeia, as mulheres que estão parindo e que sentem mais dor só porque são pretas ou pardas, mais do que brancas, no mesmo sistema de saúde. E isso a gente vê acontecer, a questão das doenças relacionadas aos africanos, que se associavam aos africanos, ao tráfico negreiro, a questão das parteiras que começaram a ser desvalorizadas já no século XIX, que eram as negras e pardas que davam apoio às escravizadas e às libertas de modo geral. Tem toda essa questão de opressão que se vê quando a gente estuda a história da escravidão, mas também, como foi dito, tem a questão de valorização da cultura. E aí essas pessoas eram agentes históricas, as parteiras eram agentes históricas, os sangradores, trabalhavam dando assistência às suas redes de solidariedade. Então, acho que esses são os dois pontos. E o que é interessante notar é que, se nós temos um mercado de madureira, se nós temos um mercado em Porto Alegre, e se a gente tem um barado mercado relacionado à nossa tradição religiosa, a gente vê dentro dessa visão da história como as mulheres quitandeiras foram responsáveis pela preservação da saúde da comunidade negra, da comunidade pobre, estabelecendo, inclusive, o desenvolvimento de toda uma economia. Foram as mulheres negras que foram para a rua levar os seus conhecimentos de folhas para curas, levar comida que dava condições a quem não podia entrar no restaurante, de sobreviver e que produziram uma economia informal, inclusive. Os primeiros professores foram negros, os primeiros músicos foram negros, o desenvolvimento tecnológico na mineração vem da comunidade negra, a tecne, todo o know-how, se agro é tec, a agro é negra. E aí, a gente não conta isso nas escolas profissionalizantes. A gente não toma conhecimento de que todo o desenvolvimento do Brasil, desde 1500 e pouco até a República, em 1889, usou o know-how negro africano, seja na agricultura, seja na escultura de pedra e sabão, seja no trabalho com couro, seja na literia, na luteria, fazendo violões, violas da gamba e trabalhando com a madeira, com o som, seja na utilização de elementos básicos e fundamentais na construção de casas e de habitações. Enfim, todo o processo de crescimento e desenvolvimento da sociedade brasileira vai se pautar no know-how que os africanos escravizados trouxeram para cá. A gente não toma conhecimento disso. Pois é, Helena, e aí eu fico pensando, sabe? A gente não toma conhecimento. Eu costumo dizer que a gente tem uma gama de histórias submersas. E aí a gente volta a pensar nas hierarquias. Até na hierarquia, eu gosto de provocar, tá? Ninguém tem direito a acessar esse conhecimento. Esse conhecimento que está no nosso corpo, né? Está na nossa alma, mas que muitas das vezes, por uma série de questões, não só históricas, mas sociológicas e psicológicas, a gente não consegue acessar racionalmente para sistematizar esse conhecimento. E aí tem um gap, né? O que é produzido na academia não dialoga com o que é produzido, não só na escola, mas não só nos terreiros, não só nas escolas de samba. E como é que a gente, sabe, enfrenta isso? Como é que a gente desconstrói esse racismo que não está lá, né? No século XIX, na passagem do século XX, mas que sim embrenhou, sabe, nas nossas almas e que faz com que a gente também se contradiza, né? A gente diz uma coisa, mas faz outra, né? Porque isso dói. E aí como é que a gente lidar com essa dor, né? E como é que o conhecimento pode fazer com que a gente repense essa dor e que a gente possa, de fato, seguir o que diz um provérbio que eu amo, né? Que as lágrimas que correm sobre os meus olhos, sobre o meu rosto, não atrapalham a minha visão. E aí como é que a gente constrói um projeto, um projeto de desconstrução do racismo, que faz com que gerem esses dados, né? Para a gente produzir, de fato, o que a gente quer, a felicidade como caminho. Acho que é esse desafio que é posto para a gente nesses 130 anos de abolição, né? Nesses 30 anos de uma marcha poderosa que deu à academia o respaldo para ela fazer as produções, que foi a marcha de 88. Nada mudou, vamos mudar. A gente começa a pensar a produção de conhecimento sobre relações raciais antes e depois de 88. Então, como é que a gente faz isso? Como é que, assim, o que nos oprime seja usado para nos libertar? Como é que a gente faz esse jogo aí de poder? Exatamente, é um projeto que deve envolver vários atores, mas um aspecto fundamental acho que são as questões das cotas nas universidades e nas pós-graduações. Para ter esse diálogo. E aí eu acho que a gente entra no projeto de políticas afirmativas e de reconstrução de um projeto de nação brasileira. Porque o projeto de Brasil exclui a comunidade afrodescendente. E nós somos aproximadamente 58% da população. Então, é a maioria que está excluída. O Monteiro Lobato dizia que os Estados Unidos tinham uma dor de cabeça histórica, que era o problema com os negros. Só que os 12,5% de negros que compõem os Estados Unidos não são uma dor de cabeça histórica como os 58% que compõem a nação brasileira. Dor de cabeça histórica temos nós. Então, a proposta de um projeto de nação inclusivo que leve em consideração a comunidade negra e toda a forma de atuação do negro nesse país é mais do que necessário. E, como falou Janete, a gente tem, nesses últimos 30 anos, uma luta muito grande que cismam de dizer que é luta de minorias. Nós não somos minorias. Nós somos a maioria do povo brasileiro. Só que eu vou pegar esse gancho aqui. Estou adorando essa conversa. Podem continuar assim. Mas tem uma questão que você falou também em relação ao poder. Eu acho que quando se fala a minoria, está se relacionado à ausência desta maioria populacional nos lugares de poder, como você falou. E aí a gente chega no detonar, que adorei essa palavra, é ocupar esses lugares. E eu fico pensando aqui, à luz da matéria do que vocês estavam falando, nesse diálogo constante entre conhecer a história real, que ainda desconhecemos, e mudar o presente. Como é que a gente pode o tempo inteiro estar lembrando que é preciso recontar essa história, mas essa história continua sendo vivida? Não, e é preciso contar essa história como sujeito dessa história e não como objeto de estudo. Porque o que a gente traz de história do negro no Brasil é uma visão de que os pobres coitadinhos foram submetidos e que a gente tinha relações raciais cordiais e que as religiões tinham uma certa tolerância. A gente vive uma intolerância religiosa profunda. A gente vive uma intolerância de processo civilizatório incrível. Sempre se colocou como sendo impossível conciliar a visão de ser euro-brasileiro com afro-brasileiro. Se criaram escolas, como a Escola Baiana, que vai continuar com a Escola Pernambucana, com Gilberto Freire, no sentido da visão da grande família brasileira, da morenidade, onde o branco seria o ponto de esteio recebendo colaborações do negro e do índio. Automaticamente, isso estabelece uma desigualdade entre os grupos. No momento em que a gente for parar para pensar que alegria, felicidade, maneira de ser, de construir, de pensar, de trabalhar, tem diferenças e que essas diferenças enriquecem, a gente muda essa postura no Brasil. Porque continua um racismo institucionalizado que invisibiliza essas diferenças e que é pior, naturaliza determinadas posturas. Então, as pessoas acham normal você ter um amigo que não é da mesma etnia que você e que ele não vai se ofender porque é carinhoso você chamá-lo de negão ou chamá-lo de neguinho e que, inclusive, no momento de justificar essa colocação, as pessoas acham que estão fazendo um favor. eu vejo isso dentro da universidade. Eu vi uma cena dentro da universidade, três professoras, uma branca, uma negra e uma outra branca casada com negro. E a professora negra estava dizendo que estava muito feliz que tinha conseguido uma bolsa de pós-doutoramento na Espanha e que ela estava muito feliz porque, por ser negra, ia poder verificar as relações sociais a nível internacional. Aí a professora branca disse para ela, ah, mas você não deve se classificar dessa maneira, você não é negra. Aí a outra branca disse assim, mas é lógico que ela é negra. É lógico que ela é negra. Ela é filha de branco negro. Ela é negra, sim. Disse assim, não. Para mim, ela não é negra e ponto final. Por que desse posicionamento? Porque negra merendeira, negra servente, negra faxineira, uma professora universitária vira morena. entra a coisa da tal democracia racial do Gilberto Freire. E aí cria uma série de dificuldades no tal colorismo. Porque, na verdade, existe um sortilégio de cor, sim, nesse país. As mulheres negras retintas não recebem anestesia no mesmo grau de necessidade que as mulheres brancas ou que as mulatas mais claras. O atendimento no SUS não é o mesmo para mulheres negras retintas, para mulatas e para brancas. Então, existe, sim, uma diferenciação. O negro pobre branco é tratado de uma maneira, o negro pobre negro é tratado de outra maneira. Então, essa consciência e esse orgulho de cada um de si nos mostra a necessidade de modificação filosófica. Eu tinha que entender, inclusive, a própria Constituição de 88 que propugna pela dignidade humana. Pois é, pegando esse gancho da Constituição, durante essa última greve que as pessoas ficaram meio que, nem sei a palavra, mas... Afetadas. Trancadas em casa, muitas, mas como eu não sou dessas, eu vou para a rua, né? E aí, gente, eu fui para Nova Iguaçu de trem. Aí, desci na central e tem, assim, algo... Que Constituição que nada? Nossa Constituição é a Bíblia. Eu vou voltar lá para fotografar, porque eu acho que isso é... A gente está falando de 130 anos, está falando de reverter os indicadores sociais e, assim, como que é isso de você negar um documento que é... Sei lá, regula, né? Nossa convivência, nossas relações. Restaura a democracia. Restaura a democracia e você diz que um outro documento que é construído por seres humanos, mas que é interpretado conforme as relações de poder que você tem consagrado que é mais importante do que esses que é do teu tempo. Sabe? Aquilo me chocou de tal forma porque é isso que eu vivencio muitas das vezes em sala de aula. E não só na sala de aula como na sala de professores. Sabe? Então, como é que você dá conta disso? A gente vai retomar a partir daí no próximo bloco porque a gente vai ver também a Lei 10.639 e as políticas de cotas e o que está sendo colocado para reverter essa situação e o que também não é suficiente para que a gente detone esse processo de uma vez por todas. O sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O sala de convidados está de volta conversando sobre os 130 anos da abolição. Nossas convidadas são Janete Santos Ribeiro, professora de História do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Helena Teodoro, pós-doutoranda no Departamento de História Comparada do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Tânia Pimenta, pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site canalsaude.fiocruz.br ou telefone 0800-701-8122 Ligação gratuita. Afinal, como o Brasil pode reparar de fato o crime de ter escravizado a população negra? Na largada da corrida das oportunidades, a população negra saiu 350 anos atrasada. Não é de se estranhar que negros ainda estejam na base da pirâmide socioeconômica. O Brasil não foi só um dos últimos países a abolir a escravidão, como até hoje é um país que resiste em adotar políticas de reparação. Até a década de 2000, o país só havia sancionado duas leis relevantes para a questão racial. Uma foi a Lei Afonso Arinos de 1951, que proibiu a discriminação racial no país. E a outra é a Lei K.O., de 1989, que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível no Brasil. As leis anti-racismo no Brasil são, evidentemente, leis importantes, mas elas lidam com o racismo simplesmente como uma questão de cadeia. E não à toa elas puniram pouquíssimas pessoas no decorrer da história, porque é muito difícil você provar, a não ser em casos muito expressos, a intenção racista de um ator ao, por exemplo, impedir alguém de entrar num determinado espaço e por aí vai. Em 2003, após uma década de ampla discussão sobre a necessidade de políticas que impactassem diretamente na educação, o país sancionou a Lei 10.639, que estabeleceu a obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo da rede de ensino. Ela traz a história do negro para um lugar que ela não existia. Veja, a história do índio termina no século XVIII, a história do negro termina no século XIX nos livros didáticos. O negro some no século XX. Quem é trabalhador no século XX é italiano, é imigrante nos livros didáticos. Não é o preto, não é o negro. A minha avó, a sua avó, a avó de tantos outros negros, bisavó, que trabalham durante todo o século XX, eles somem nos livros, eles e elas somam nos didáticos. Então, a lei da 1639 é fundamental em princípio por isso e também para discutir o racismo em sala de aula. Falar também mais do que somente da história da Europa, mas da história da África, um continente de suma importância, de tantas nações que estão marcantes na história do mundo inteiro. Foi também em 2003 que aconteceu um novo grande marco na história afro-brasileira. Foi aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que foi implementada a primeira política de cotas das universidades públicas brasileiras. A política foi amparada pela Lei Estadual 4.151 de 2003, que reservava 45% das vagas distribuídas da seguinte forma. 20% para estudantes da rede pública, 20% para negros e 5% para pessoas com deficiência e integrantes de minorias étnicas. No âmbito federal, a Lei de Cotas foi sancionada em 2012, mesmo diante de muitas polêmicas. Há quem defenda que ela é inconstitucional por não respeitar o princípio da igualdade de condições garantida pela Constituição. As políticas de cotas são um pouco mais ousadas do que isso. O que elas pretendem fazer é pegar pessoas que tiveram menos oportunidades na sua trajetória social e oferecer um bônus ou um lugar na classe média e na elite para essas pessoas, desassociando, portanto, negritude e pobreza. Ainda assim, se a gente pensar em que espaços as cotas e as ações afirmativas raciais incidem, elas são políticas ainda muito restritas. Se a gente pensar na magnitude das nossas desigualdades raciais, a gente precisa de ações afirmativas em muitos outros espaços. O Estado brasileiro está pagando por um crime que ele cometeu e demorou muito para ele pagar por esse crime que ele cometeu. A maior parte da população brasileira é fruto, é descendente desses escravos que chegaram ilegalmente ao Brasil. Então, o que está vindo aí o que está vindo aí não é pagamento em dinheiro. É o mínimo, o mínimo que se tem de fazer para reparar a situação da população negra brasileira. Toda vez que você vê um mendigo, uma pessoa preta na rua, largada na rua, famílias pretas na rua, pessoas doentes, essas penitenciárias lotadas, quem pôs essas pessoas lá em grande parte foi a ausência do Estado, foi o crime cometido pelo Estado brasileiro e a sua ausência. O fato é que as cotas têm demonstrado bons resultados. De 2013 a 2015, a política garantiu o acesso de 150 mil estudantes negros em instituições de ensino superior em todo o país. Em 1997, o percentual de jovens negros entre 18 e 24 anos que cursavam ou haviam concluído a faculdade era de 1,8% e o de pardos de 2,2%. Em 2013, esses percentuais passaram para 8,8% e 11% respectivamente. Os desafios agora apontam para não retroceder nestes números, principalmente em um momento de ameaça política conservadora que vem se fortalecendo no país. não vejo a ação afirmativa ou essas leis que você mencionou como sendo um foco específico desses grupos conservadores. Mas, por outro lado, esses grupos vêm ameaçando as instituições que dão corpo onde funcionam essas políticas. Então, muito embora não me pareça que as cotas sociais estejam na mira desses grupos conservadores, as universidades públicas estão. Essa geração de negros que está se formando nos últimos 20 anos não é a mesma de 40 anos atrás. Essas gerações que estão vindo são muito conscientes racialmente da sua situação. Então, esse é um movimento que não volta. Não volta atrás. Essas pessoas não vão deixar passar barato qualquer perda. Eu, inclusive, enquanto professor negro, não vou deixar. E isso tem a ver com a questão de ser sujeito e de contar a própria história. De identidade. De identidade, de luta. De alta afirmação. Porque, quando a gente pensa nessas leis como reparação, e é tão importante falar o crime que o Estado cometeu, as pessoas que foram sequestradas em África e trazidas para cá, eu acho que a gente também precisa mudar a maneira de falar para que a gente possa entender a dimensão do que a gente está falando e que ainda se traduz em dor. as primeiras coisas que vocês falaram aqui foram na dor que ainda se sente. Então, é preciso dar nome a esse crime e é preciso reparar. Porque, num determinado momento, houve leis. Houve o Congresso de Eugenia, logo depois da Lei Áurea. Houve leis que propiciavam o embranquecimento desse país, inclusive achando que as pessoas negras iriam desaparecer. Essas coisas todas precisam ser ditas, reditas e colocadas. E houve uma coisa também que o vídeo fala de um processo gradual, de abolição. Eu ontem estava acessando algumas entrevistas do Congresso Seminário Internacional de História do Pós-Abolição, que é algo que todo mundo tem que acessar porque, realmente, aquilo foi uma belezura, que mostrou os nossos avanços, mas também mostrou muito as nossas permanências e o nosso adoecimento coletivo. porque racismo é isso, é uma doença que está avançando. Aí, às vezes, até quando a gente está lutando contra ele, a gente também adoece. Eu já, sabe, perdi a conta de amigas que morreram, de fato, materializaram essa morte. E também, a outra coisa que eu aprendi também com uma amiga que é a invisibilidade, que é a morte em vida, que também é doença e que está provocando coisas aí que são muito preocupantes. E aí, assim, numa dessas entrevistas, eu vi, assim, que pós a lei, aquela para o inglês ver, de 1831, acho, que você tem a entrada do maior contingente de africano do que foram nos... enquanto essa era uma questão do Estado. E aí, não entra a gente legalmente se você não tem a conivência de um Estado. Então, essa materialidade desse Estado racista, a gente tem que estar ensinando nas salas de aula, nos terreiros, nas igrejas, para que as pessoas percebam que não é Deus que salva, não é um grande líder que vai vir para nos salvar, mas que como a gente percebe essas questões no nosso dia a dia, porque isso tem a ver com o que a gente gosta, o que a gente sente, o que a gente acha que é importante, como que a gente se relaciona com o nosso filho, com o nosso companheiro, não é isso? Com o vizinho, com a vizinha, e como que as cotas também, assim, é uma política que é importante, mas não basta ela, porque além desse Estado que está aí mexer com as universidades, faz também com que haja um desmonte na escola básica, não é à toa o tal do projeto de lei, escola sem partido, que você não pode discutir essas questões no cotidiano porque isso não faz parte do currículo, e o quanto que a gente cerceia o sonho de meninas e meninos que querem ser o que eles quiserem, porque nem sempre você quer estar só na universidade, não é isso? Agora, como é que a gente dá conta de democratizar essa escola pública que se tornou universal, mas não é para todo mundo porque a escola não sabe como lidar com quando quase todos estão na escola, então você hoje tem um nível de analfabetismo muito grande, eu não tenho os dados, mas eu percebo isso no dia a dia, e em contrapartida você também tem o avanço das políticas, gostei muito quando o Álvaro fala que não vai haver retorno, porque essa galera está aí com muita gana, é só você circular pelo que está tendo de maravilhoso nas favelas, essa política que essa garotada está aí propondo, não tem volta e não necessariamente essa garotada está na universidade, ou está nesse desejo. É um processo, vamos dizer assim, de uma identidade, uma consciência de si, que mostra a capacidade que você tem de autogestão e de participação na comunidade, é uma ideia de que o Estado e nação se constituem de pessoas e que cada um é importante nessa transformação, nessa mudança, acabar com aquela ideia de uma visão paternalista, de que vai chegar um salvador, de que vai chegar alguém que vai resolver os nossos problemas, esse sentido de que cada um tem que continuar batalhando, lutando e participando efetivamente do processo de mudança, que tem aí a presença de Exu dentro da minha tradição, do Exu Ará, de cada um ter movimento, de se transformar e de verificar essa capacidade real de modificação. Eu acho que o Álvaro foi muito feliz quando ele falou, sim, dessa Juventude que é estar. Eu tenho estado com os alunos de História lá da graduação, que eu fiz questão de, no trabalho com pós-doutoramento, atuar na graduação e na pós, na medida em que a gente tem uma busca de solução para os problemas que são as políticas afirmativas, mas é preciso que você mostre para as pessoas, inclusive para o pessoal da História, que esse país sempre teve cotas, que o colégio militar era para filho de militar, esse é a cota, que havia a farra do boi, os fazendeiros tinham elementos básicos e fundamentais para seus filhos e para as suas fazendas, tanto que na abolição da escravatura, quem foi indenizado foram os donos dos escravos em função de mão de obra que eles estavam perdendo, ao invés de se indenizar quem estava trabalhando de graça há séculos. Essa visão de políticas de cotas que sempre houve para militares, para fazendeiros, para todo o grupo privilegiado... Olha o Congresso, né? Só olhar o Congresso. A gente tem uma Constituição democrática que abre uma série de exceções em relação até à criminalidade para senadores, para parlamentares, para governadores, enfim, é muito importante que nós possamos ter um jovem consciente que tenha o orgulho da sua história, da sua identidade e que saiba que exatamente quem constrói e quem faz a economia desse país deslanchar é a comunidade afrodescendente. Somos nós que desenvolvemos todos os elementos básicos e fundamentais da vida brasileira. quando a Dilma estabeleceu o 25 de julho como o dia de Teresa de Pariterê, o dia internacional da mulher negra das Américas e do Caribe, a gente tem que entender que foi no Nordeste, dentro de um quilombo com a mulher negra que se desenvolveu toda uma técnica de batique, de tecido trançado no algodão de rendas nordestinas que hoje fazem toda uma cara para o nosso país. E, inclusive, a caracterização cultural brasileira está ligada a todo o nosso know-how negro-africano. Seja na comida, seja na tecelagem, seja no algodão, seja na própria representatividade da mulher baiana e de como nós, mesmo sem movimento feminista europeu, sempre estivemos à frente dos movimentos quando foram caçar os religiosos, as lideranças religiosas por conta da independência do Haiti, as mulheres negras brasileiras assumiram a direção de suas famílias, foram para as ruas, viraram quitandeiras, viraram baianas e as baianas da Carajé tiveram uma influência enorme em todo o governo Vargas, em todo um processo de crescimento e desenvolvimento, até de aciata, que vai fazer com que haja uma modificação no sistema cultural desse país. então eu acho que é importante da gente reescrever essa história e da gente ter esses jovens tendo uma consciência seja no rap, seja no samba, seja em qualquer espaço que a gente esteja, seja na academia, seja na zona oeste, onde a gente estiver, que faça com que a gente tenha orgulho do que a gente é capaz de fazer. ninguém coloca contando uma história a quatro mil pessoas cantando, dançando e tocando sem ensaio nenhum e dando um dos maiores espetáculos do mundo se não tiver competência para tal. E que tenha que ter grana, né? Eu ouvi falar sobre a saúde desse povo, né? Até tem uma espectadora que botou aqui racismo é um problema de saúde pública. Com certeza, com certeza. E tem a ver com toda essa ação do Estado também. Quando a gente, voltando à questão do passado, os presentes, a gente estudando a história da escravidão no século XIX, a gente vê uma série de doenças que eram as que mais atingiam a população escravizada e descendente, como tuberculose. e a gente vê a permanência disso hoje em dia. Eram negligenciadas antes, só eram a varíola mesmo, todas as outras doenças só eram alvo de alguma política pública quando ameaçavam atingir os brancos, a elite. E é o que a gente vê hoje em dia também. Especificamente em relação à academia, acho que é importante ressaltar que a historiografia, as pessoas que trabalham com escravidão hoje em dia, já tem muito clara a questão da agência dos africanos e dos descendentes. E aí é importante esse diálogo na graduação, nas escolas de ensino básico para valorizar a cultura africana e dos seus descendentes. Recentemente esteve aqui conosco no canal Saúde a Juliana Bortz que escreveu um livro O que é encarceramento em massa? Dentro daquela série femininos plurais que a Djamila Ribeiro lançou o Lugar de Fala e que tem vários livros escritos geralmente por mulheres negras que são livros interessantíssimos. E ela fala como a política de encarceramento segue sendo uma política do Estado para manter todos esses crimes que o Estado vem cometendo contra a população negra. Mas, além de indicar essa leitura, ela fala uma coisa muito interessante sobre a população branca que eu queria ouvir vocês que é o seguinte, que é para as pessoas brancas não basta não ser racista. é preciso ser anti-racismo. Queria ouvir você sobre isso porque há na população branca uma necessidade de mudança urgente. A gente não vai resolver a questão do racismo sem tocar nessa questão. Dos privilégios. Dos privilégios e até das falas que seguem sendo muitas vezes falas poluídas com essas ideias de democracia racial, de racismo sutil, quando o racismo está manifesto em corpos mortos, está manifesto em corpos adoecidos e em falta de espaços inclusive para andar para a cidade. Inclusive, algo assim muito interessante, quem é branco no Brasil? Na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista de pesquisas e de ciência, a vida começa no continente africano, de uma certa maneira todos somos afrodescendentes. Pois é, mas o poder é branco. Esse poder é branco. Ao mesmo tempo, esse poder branco aqui no Brasil, se você pegar uma família negra, você vai encontrar branco nessa família negra. Se você pegar uma família branca, você vai encontrar negro nessa família branca. Esses limites são muito relativos dentro da realidade em que a gente vive. Então, a postura dos brancos no sentido de que ele não tem que ser só contra o racismo, mas ele tem que atuar de uma forma, está relacionado à própria visão do nosso país. O problema do negro no Brasil não é um problema de negros, é um problema dos brasileiros todos. É um problema de integração de toda uma comunidade que precisa ter dignidade suficiente para entender que a gente não tem alguma diferença maior do que a que está do lado de fora. Se você for fazer uma operação de fígado, de coração ou de rim, é tudo a mesma coisa. Mas eu entendi a provocação no sentido de o privilégio está na hora das disputas, da disputa de quem tem o direito, não mais a fala, porque me parece que assim, essa disputa do direito à fala, ela já está se dando. Agora, quem é que tem direito ao cofre que vai produzir a materialidade, os recursos para que todos e todas tenham o direito à fala. Acho que assim, você assumir o seu privilégio de branco é você perceber que a sociedade está montada para que você ache que tem mais direito na hora da disputa do que o outro que muitas das vezes tem mais competência do que você. E aí eu estou falando de competência técnica, competência até muitas das vezes política. e aí como é que você muda isso? Como é que você passa a ser parceiro desse sujeito e entender que assim, numa disputa de visibilidade, de mudança de paradigma, você ceder o teu privilégio em relação a esse outro, porque eu acho que num primeiro momento vai ter que haver isso até a gente conseguir equilibrar as coisas, mas que você tenha poder negro e poder negro nessa sociedade é você ter poder político e ter poder econômico. Exato. E, Janete, ainda vou mais longe, ainda tem um processo muito interessante, o Ministério Público de Pernambuco fazendo todo um levantamento da atuação policial, por exemplo, se você vê as pessoas que são paradas como suspeitas de terem roubado um carro, 73% são negros, porque eles acham que dificilmente o negro estaria dirigindo um carro de luxo como proprietário desse carro, ou é chofer ou roubou o carro. E aí, eles chegam à conclusão de como o Estado de Pernambuco tem uma internalização desse racismo institucional. Como um homem no supermercado entra com um carro de luxo, é negro, é abordado pelos seguranças, apanha, e ele era a segurança da USP, isso é em São Paulo, e ele dá queixa e o promotor e a juíza liberam os seguranças do supermercado dizendo que eles estavam em exercício da sua atividade, da sua função, que eram pais de família e que foi simplesmente um engano. Quer dizer, existe toda uma dificuldade das pessoas olharem a comunidade negra que chega a determinados espaços como algo absolutamente natural de um ser humano. Ele, antes de ser um desembargador, um doutor ou um professor universitário, ele é um negro. Então, e um negro que traz todo esse preconceito que foi falado na matéria, então, que ele é feio, que ele não pode, que ele não sabe, isso é uma coisa que se dá a priori no olhar das pessoas, porque esse racismo está, ele vem sendo passado de geração para geração e é contra isso que todos têm que lutar. A gente chama atenção a quantidade ainda muito pequena de negros e pardos na universidade, que apareceu ali no vídeo, 8%, 11%, é muito pouco entre as pessoas que estão circulando. Preciso ocupar esse espaço e valorizar essas pessoas que vão também levar para as suas famílias, para a sua comunidade, para os lugares. Para todos os espaços. E também, você falou em provocação, uma última provocação, não vai nem dar tempo de conversar sobre ela, mas é que as próprias pessoas brancas e as famílias brancas parem para pensar também sobre as suas heranças. Quando eu digo heranças, eu digo heranças financeiras mesmo. De onde veio essa riqueza? Quem produziu essa riqueza? Que nós, brancos, viemos herdando dos nossos antepassados? Quem é que construiu? Quem que trabalhou cotidianamente para que essas famílias brancas enriquecessem e sigam herdando esses dinheiros? Não, e até o orgulho, não é? Dizer, olha, foi minha babá, foi babá dos meus filhos e a filha dela vai ser babá dos meus netos. É uma coisa assim de perpetuar a escravidão. Conceição, como se fosse algo absolutamente normal e natural. Como você educa dentro de casa uma criança para tratar alguém que trabalha para você, como se fosse coisa, como se fosse escravo, como se não tivesse valia nenhuma. Ao invés de ser visto como um ser humano, como um trabalhador, como a gente tem até hoje a dificuldade das pessoas darem às empregadas domésticas os mesmos direitos de qualquer trabalhador. Essa visão é necessária de ser discutida, de ser vista, de ser compreendida. Fechando com Conceição Evaristo, já que eu me lembrei dela aqui, que ela diz que ela não escreve mais histórias para ninar os da Casa Grande, Pelo contrário, de acordá-los dos seus sonhos e sonhos injustos. Parabéns, feliz aniversário, Helena, que está aqui conosco, comemorando o seu aniversário, dando esse privilégio aqui para a gente de estar junto. Não, você imagina uma neguinha, não é? Vendedora de maçãs, como a gente diz, chegar 75 anos e pensando que ainda precisa continuar trabalhando e conversando com seus alunos na universidade, porque em 1985 eu fui a primeira mulher negra a terminar um doutorado nesse país. E em 2003, quando da Lei 10.639, nós fomos à Brasília para participar de um encontro para dar instruções para a Lei 10.639 e os professores negros, doutores coletados em todo o país, dava dentro de uma Kombi. Não era mais que 15 no Brasil inteiro. Então, hoje, a gente tem um encontro de pesquisadores negros com mais de 4 mil participantes, mestres e doutores e que deixa a gente pensando que, apesar de ter muito que avançar ainda, a gente já conseguiu caminhar e que isso é irreversível. parabéns a todos e brigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiacruz.br Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Salar de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá. O Salar de Convidados o Salar de Convidados